O que acontece com o bolsonarismo? Você precisava ter o discurso do bolsonarismo sempre lá no alto. O cara tá prometendo um golpe de Estado, ele vai mostrar que a UNA foi fraudada. Nunca é um assim, pô, baixa dois tons ali. Ele sempre tá lá no tá, 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 tá. O problema é quando você vicia teu público no tá, 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 tá. Quando você precisar descer o tom, o público perde energia. E o que aconteceu agora? A audiência da Jovem Pan, que foi obrigada por conta desse drama todo, a mudar a linha. Ela não deixou de ser bolsonarista, ela só baixou muito o tom. Ela não tá golpista, ela não tá xingando mais o STF, ela não tá mais o povo na rua, tá indignado, ela não tá lá no Gato Lesbonito Rinco, o Paulo Figueiro não tá aparecendo, mandando ir pra casa do general. Acabou isso. A gente fez live, outro dia. Assim, o 3 em 1 tava com 13 mil pessoas e a gente tava com 4 mil pessoas aqui. Porque a gente tava sozinho. O que eu quero dizer com isso? Não dá pra manter a galera quando você desce esse discurso. Boa parte dessas pessoas, que são justamente as que invadiram, as que estavam mais alucinadas, pra você manter aquela pessoa num grau, tamanho de mobilização, você precisava de um discurso que teria que ser muito intenso. Mas é um discurso irreal. E uma hora o discurso irreal ia bater com a realidade. E assim, a gente tava falando, mas quando é que vai bater? A gente não via o discurso bater. Só que o evento apocalíptico da derrota do Bolsonaro, e aí da expectativa de... Não, ele perdeu, mas ele tinha um plano. E aí eles agirem em nome do Bolsonaro, eu acho que isso tudo foi finalmente o tal do choque com a realidade. E desde o dia 8 de janeiro, eles estão num processo de derretimento em redes. Eu citei você ontem, que eu comentei assim, um problema que pode ter é a tão falada desmobilização da direita que o Ricardo falou, ó, vocês estão como certo que a direita vai estar permanentemente mobilizada, mas lógico, ela pode desmobilizar. Eu acho que esse risco é o maior risco que existe. Se eu fosse colocar assim, na hierarquia dos riscos, o primeiro risco maior, o mais perigoso, é a desmobilização da direita. Por razões que são de ordem material. A direita brasileira ainda é extremamente dependente da internet, como todos sabemos. As três forças da direita básica, que são o bolsonarismo, o Partido Novo e o MBL, eu estou falando em termos de forças eleitorais, todas as três são dependentes da internet. O voto que vem para deputados bolsonaristas, deputados do Novo e deputados do MBL, é um voto que passa muito pela comunicação dessas pessoas nas redes sociais, pelo tamanho do alcance que elas têm, etc, etc, etc. O que é que isso impõe de cara? Isso impõe que, quando você produz o conteúdo, você precisa engajar as pessoas. As pessoas precisam estar muito interessadas no seu conteúdo, elas precisam ficar replicando, elas têm que ficar dando like, elas têm que estar ali com uma motivação em cima do seu conteúdo, que permita você manter o engajamento e daí você converter isso em voto. A política tradicional não funciona desse jeito. Por quê? Porque eles não operam com a internet, eles operam com uma pirâmide de vereadores, prefeitos, isso, aquilo, propina, grana aqui, alta utilização de fundo partidário, dinheiro, e aí eles se elegem, fazem a capitalidade, fazem a base. Você pega um partido como o PL, você pega todos os deputados do PL juntos, talvez... Quer dizer, do PL, não, porque agora está com os bolsonaristas. Ou, sei lá, um PP, tira os bolsonaristas. Tira os bolsonaristas. PSD, PSD, MDB. Você pega todos esses deputados, e você bota o que eles têm em termos de rede, junto com, sei lá, Guto, Nicolas, 15, e soma uns seis ou sete. Esse seis ou sete tem maior alcance em rede do que todos esses aqui. Então, a disparidade é muito grande, porque a direita depende da internet, dado que a internet é de graça e por isso. Se, portanto, você tem uma desmobilização geral das pessoas, você vai ter uma diminuição muito drástica desse engajamento. A pessoa não vai se engajar do mesmo jeito, ela pode começar a consumir menos conteúdo de política, e consumir menos conteúdo de política é uma coisa simples no Instagram. Ela pode, por exemplo, deixar de seguir, ou seguir e não dar o like, ou olhar um outro conteúdo, ou sair de certos grupos de WhatsApp, porque, por exemplo, a infraestrutura toda do bolsonarismo consiste em grupos de WhatsApp, um monte de grupos de WhatsApp que eles têm espalhados. A pessoa pode sair. Mas, ah, tem três grupos de WhatsApp. Ah, não, mas já está enchendo meu saco aqui. Tuc, 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 saiu. Imagina que isso possa ser feito por milhões de pessoas. Se você tem milhões de pessoas saindo dos grupos de WhatsApp, vendo menos conteúdo de política, dando menos like e tal, você tem um desengajamento geral. Qual a consequência imediata disso? A consequência é que você vai ter um pool, uma esfera muito menor de pessoas para levarem manifestações, atos de oposição, etc. Portanto, você enfraquece a direita nas ruas. Você também enfraquece a direita no voto, porque você vai ter menos voto, dado que as pessoas estão menos engajadas, vão fazer menos campanhas, vão replicar o conteúdo menos com seus parentes e amigos, etc. Então, tudo isso pode provocar na direita uma retração muito considerável. A gente pode estar vendo aí nos próximos anos uma retração de 50%, 70%, 70%. Hoje é difícil vislumbrar isso, porque a gente não tem essa retração hoje, mas ela pode vir a acontecer. Por isso que eu acho que a tarefa número um do MBL, considerando que esse é o risco número um, é não deixar as pessoas se desmobilizar e trazê-las para dentro. Posso fazer uma adendo? Claro. Um exemplo de uma... Ou ressignificar essa mobilização. O Guto Sacarias, por conta do Big Brother, ele gravou um vídeo respondendo um participante do Big Brother, que é desses militantes de movimento negro, e ele fez uma parceria com o Nego Di. Está com quase 60 mil curtidas. Explodiu o vídeo, milhões de visualizações, e tende a explodir ainda mais se a gente nem contou o TikTok. Esse é um tipo de disputa política que vai ser muito forte durante o governo do PT. Você consegue criar uma mobilização muito quente em cima disso. E isso não tem nada a ver com o golpismo do Bolsonaro. Essa ressignificação da militância da direita vai ter que acontecer. E aí tem um problema do bolsonarismo, que foi o fato de eles terem eleito pessoas muito fracas para fazer esse tipo de trabalho. Então, você pega uma Carla Zambelli, eu fico, olha, pô, deve ter algum mérito no conteúdo dela. E assim, eu não vou ser despeitado. Eu não achei o mérito. Uma parte do produto dela era tipo, Viva o Presidente. Eram uns conteúdos só puxando... Ela nem aparecia nas próprias redes. Você não tem vídeos da Carla Zambelli, recortes dela, não tem nada. A rede dela era uma divulgadora do Bolsonaro, e aí ela aparecia, ela colava uma imagem dela junto com o Bolsonaro ali, para a pessoa ficar marcando. Que não é uma fórmula que funciona muito. Funcionou para ela porque ela simplesmente era maior de todas. Agora, muitos rapazes concorreram, tipo, tinha um cara que foi do MBL, o Kaique Mafra. A rede dele era uma imitação da Carla Zambelli. Em vez de ter a Carla, era ele. Sei lá, nem sei se teve 10 mil votos. Entendeu? Então, é um método, é um modelo que é muito preguiçoso. Que você não estuda para fazer nada, você não produz um conteúdo interessante. E aí você fica repetindo uma formulinha, né? Que é a nossa fórmula velha, do meme, a dar com pau. Só que ela é inserçada numa figura muito carismática, o Bolsonaro. E aí eles colavam na figura e imaginavam que todo mundo ia ser puxado. Muita gente foi puxada. Mas não o suficiente. E tinha uma coisa que é, o cara do Bolsonaro, ele vota no Bolsonaro, ele está alinhado com o Bolsonaro, e aí ele vai votar no candidato ou nos candidatos oficiais do Bolsonaro. É muito diferente você fazer isso do que você construir um nome por si só. Então, a Carla era uma candidata oficial, o Salles era oficial, o Eduardo, obviamente, era oficial. Então, se tinha uns oficiais ali, aí tá, tem uma paleta aqui dos oficiais, eu escolhi. E as pessoas, elas se mobilizavam para escolher os candidatos do Bolsonaro. hoje não tá dado isso mais pra essa turma. Hoje essa turma vai ter que descobrir como fazer oposição. Ah, lógico, vai ter as lacradas. Não duvido da capacidade dos caras em fazer uma parte importante disso. Mas eu acho que vão chegar nos mesmos limites que eles tinham. não quero ser despeitado, não acho que eles vão ser totalmente tosco, mas até 2000, durante o impeachment da Dilma vai, até 2017, eles não conseguiam participar de debates, eventos, discussões, eles não eram chamados para debates, porque era só tosco. E no governo do Bolsonaro, a gente viu isso quando eles debatiam ou com o Quinho ou com a galera da oposição, e eles tomavam um pau, invariavelmente eles tomavam um pau. e a CNN testou todo mundo, ela testou o Biba, ela testou a Carla, ela testou o Salles, que era o melhorzinho ali, também tomava pau. E não tinha ninguém pra fazer isso. Como é que esses caras vão reagir ao Silvio Almeida agora?